Na festa pomerana eu encontrei o Alexandre Gomes da cidade de Timbó, ele participa do processo de desenvolvimento do turismo das regiões do Vale do Itajaí e tem proposta também de incluir o Vale do Itapucu, especialmente o município de Jaraguá do Sul. Alexandre, relata para nós essa organização do turismo conectado entre os municípios e regiões. Tá, muito bem. Como surgiu o consórcio? O consórcio foi uma ideia do historiador de turismo no Padre Vídeo de Kahnhaus, que hoje é o gestor. Ele reuniu nove municípios, primeiramente, que gostariam de desenvolver produtos de turismo com atrativos na região e um grande potencial. Então, nove municípios se reuniram e montamos o consórcio de principal do Médio Mala em Itajaí, com o intuito de divulgar o turismo para o Brasil comum. Com isso, a gente já fez oito pacotes, outros produtos, em quatro ativos, entre eles, os que mais é procurado, o ciclo turismo e o mochileiro. Então, hoje a gente está aqui na Festa Pomerana, para divulgar, junto com a Secretaria de Turismo de Pomerode, o nosso trabalho. E também gostaríamos que todo o vale se envolvesse com o turismo, porque o nosso vale está dentro do vale europeu. E isso é um nome fortíssimo, não somente aqui, mas no Brasil e no mundo, está ficando muito forte, o vale europeu catarinense. Então, é isso, a gente quer cada vez mais divulgar o turismo na nossa região. Certo. Você falou de nove municípios. Quais são os municípios? Os municípios começam com Timbó, Pomerode, Apiúla, Indaial, Rodeio, Doutor Pedrinho, Nildo Cedros e Benedito Novo. Vocês estão na fase da sensibilização, né? Então, para sensibilizar, para ampliar, quais são os desafios que vocês têm encontrado de levar as propostas para os municípios? A gente, o primeiro produto foi o calendário regional. Esse calendário regional, ele foi muito bom porque abriu as portas, as janelas para o turismo, porque ele tem todas as ânsia dos eventos de todos os municípios, o ano todo. E isso foi um produto muito bem aproveitado. E com isso, a gente começou a entrar nos municípios, saber um pouco mais das festas e tal. Então, eu acredito que isso que vai cada vez mais chamar municípios para cá, porque é uma coisa legal, uma coisa que deu certo. Certo. Vocês estão na festa Pomerana, né? Qual o próximo evento que vocês vão participar para difundir o valor do turismo no Vale do Itajaí? A gente tem agora outro evento, né? Que a gente tem o Velo Tour. O Velo Tour, ele acontece no Carnaval, especificamente do dia 6 a dia 12 de março. E esse é um evento que traz gente de todo o Brasil para pedalar no consórcio, no Vale Europeu. Circuito, na verdade. Circuito Vale Europeu. Então, esse é o primeiro. E o próximo evento, a gente está numa data dia 11 a dia 14 de novembro, com um revezamento de atletismo. Com mais de 100 equipes inscritas no Vale Europeu, no circuito do Vale Europeu. E a divulgação, sim, entre o site do Vale Europeu, divulgação em feiras nacionais, até feiras internacionais. E a gente está cada vez mais ampliando o nosso leque de divulgação. Certo. Quem é o Alexandre que está envolvido na difusão do turismo do Vale Europeu? Eu sou funcionário da Prefeitura de Timó, cedido para o consórcio, juntamente com o Ademir Vintanaus, o gestor, o consórcio de turismo, para apoiar ele em desenvolver esse projeto. Sua formação? Eu sou formado, estou me formando em educação física, né? Mas tenho um técnico em administração. Certo. Muito bem. O que é que você diria para os municípios que não estão integrados, por exemplo, com potencial Jaraguá do Sul, que tem forte notas étnicas ligadas à questão da imigração e colonização húngara, a única de Santa Catarina e do Sul do Brasil? É, a gente já entrou em contato, a gente já tentou trazê-los para o consórcio, até empates, né? Mas faltando, a negociação está cada vez mais se estreitando para que o Jaraguá entre definitivamente em um consórcio de turismo. Certo. A questão do turismo, né? Você sendo um jovem, uma pessoa que está articulando esse movimento, tá? Qual a sua mensagem que você deixa para as pessoas que trabalham, que procuram articular o turismo no seu município? A mensagem que a gente deixa é nunca desistir, se empenhar cada vez mais, que a nossa região é muito rica em cultura, em arquitetura. A gente não pode deixar isso morrer. A gente tem que cada vez mais lembrar dos antepassados que a gente tem que divulgar mesmo, porque, querendo ou não, é um jeito de dar também renda, de deixar as pessoas nas suas casas, vão querer sair do campo e o turismo rural, né? Não deixar eles abandonarem para a cidade, para a industrialização, porque isso é muito belo hoje em dia. As pessoas estão procurando isso. São Paulo, Rio, Brasília, estão todos vindo para Santa Catarina para desfrutar o turismo rural em si, e aventura, e turismo de arquitetura, gastronomia muito forte na nossa região. Então, é isso que a gente tem que cada vez mais divulgar e tratar muito bem disso. Tá certo, então. Muito obrigado. Meu Deus, um pegaço de calça agora.